Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do André Mendonça, que comprou briga com o Alexandre de Moraes, o pessoal do STF está vendo que vão ter problemas com a questão da condenação dos réus do dia 8 de janeiro. Eu, de fato, acho um absurdo o que estão fazendo, uma condenação sumária, um processo extremamente rápido para os padrões da justiça brasileira, tem todo o cheiro de julgamento show. E vocês lembram o que aconteceu, no primeiro dia desse julgamento show, como os advogados de defesa começaram a justamente expor para o público em geral o absurdo que é esse julgamento do pessoal do dia 8 de janeiro. O pessoal moveu isso para julgamento virtual, tudo com voto pela internet, sem precisar aparecer muito. E aí começaram a condenar um monte de gente, agora o André Mendonça falou que não, olha só, vamos passar isso para o tribunal físico, porque realmente o caso precisa desse tipo de atenção. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, socializador de comunista casada e várias outras pessoas lá no nosso site visãolibertaria.com. Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia por lá, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei para vocês, o STF estava querendo fazer um julgamento show. Para quem não sabe esse termo, julgamento show é típico de ditaduras. Ditaduras adoram fazer isso, porque eles querem dar um exemplo. Eles pegam algumas pessoas que fizeram algo que eles consideram errado e daí botam penas altíssimas, botam julgamentos em que os votos massacram essas pessoas, dizem que elas estão totalmente erradas, que é um absurdo o que elas fizeram, não sei o que lá, condenam apenas altíssimos para botar medo na população. Ó, se voltem contra nós, o Estado, e nós vamos botar vocês na cadeia por 17 anos e coisa e tal. Tem todo o cheiro de julgamento show, tá? Julgamento show entre o pessoal jurista e tem esse peso, essa conotação de ditadura, né? Mas é o que a gente está vendo ali, porque é um absurdo o fato. Como eu falei para vocês, eu acho que essas pessoas estão erradas, elas têm que pagar pelo que elas fizeram, mas do jeito que está sendo feita a coisa, sem ter prova que a pessoa participou de fato na coisa, estão condenando a 17 anos? Ah, não, porque estava todo mundo junto, então todo mundo é culpado e não sei o que lá. Que história é essa? Daqui a pouco vamos fazer um a pena padrão, é isso? Ah, pena padrão de não sei quanto. Apareceu lá no meio do negócio, é pena padrão. Que absurdo é esse? Isso vai totalmente contrário ao devido processo legal. A pena tem que ser individualizada, tem que ser aquela que aquela pessoa especificamente fez. Só o fato desse julgamento estar sendo tão rápido, o fato aconteceu em 8 de janeiro, está sendo julgado agora em outubro, para quem conhece a justiça brasileira, isso, cara, é velocidade da luz, meu amigo. Isso é muito rápido, isso não acontece de fato. E no final das contas mostra que é exatamente o que está acontecendo. Eles não estão nem aí para fazer um caso, para mostrar evidências, para investigar, não estão nem aí. Eles querem fazer o julgamento show, querem mostrar, dar o exemplo, botar medo na população de que eles são fodásticos e coisa e tal. A boa notícia dessa história é que geralmente cachorro que late muito, cão que ladra, não morde. Esse pessoal está querendo botar medo em muita gente justamente porque sabe que não tem tanto controle da situação, que a situação deles está mais delicada do que a gente imagina. Então, essa é a visão deles, no final das contas. Querem botar medo na população. E uma das coisas absurdas que eles fizeram foi isso. Eles começaram o julgamento no plenário físico, justamente porque queriam dar o show. Queriam que aparecesse no Jornal Nacional e coisa e tal o voto do Alexandre de Moraes criticando as pessoas, falando que elas eram contra a democracia e coisa e tal, e que justificava 17 anos na cadeia e não sei o que lá. Aquela coisa toda, mesmo que não tinha prova de nada, ainda não tinha evidência de nada, que a pessoa participou e coisa e tal. Com bis in idem, tem gente dizendo ali que é condenação por golpe de Estado e tentativa... Aqui, quais são os crimes aqui? Tem a descrição aqui. Aqui, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Isso é basicamente a mesma coisa. Estavam fazendo a mesma coisa. Estavam condenando ele por duas penas, com a mesma ação resultando em dois crimes diferentes. Isso é bis in idem, não poderia, dentro das lógicas do direito penal. E sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, quem está fazendo isso é justamente o Alexandre de Moraes, com essa quebra toda do devido processo legal. O Estado Democrático de Direito é baseado no devido processo legal. Enfim, um absurdo isso. Quando o Alexandre de Moraes viu que o julgamento presencial, as principais notícias giravam em torno das alegações do Sebastião Coelho, do advogado de defesa, não dele. Ou seja, aí ele achou que deu errado o julgamento show deles. Resolveu mover isso para o plenário virtual. O plenário virtual é um sistema lá do TSE, que a pessoa, você bota, ao invés da pessoa discursar na frente ali fisicamente, ela grava as alegações finais dela, ela bota dentro do sistema, em tese, o juiz lê essas alegações e depois coloca o voto lá. Mas a gente já viu que isso não estava acontecendo também. O Alexandre de Moraes também não estava lendo o voto de ninguém, porque a advogada de defesa botou a alegação dela, que tinha 20 minutos de duração, faltando um pouquinho para a meia-noite. O voto do Alexandre de Moraes caiu no dia seguinte, exatamente à meia-noite, ou seja, não daria tempo dele ler isso daí. Ela fez de propósito justamente para mostrar que ele não estava ouvindo nada, que ele não está nem aí, que esses votos já estão prontos. Ou seja, que esse julgamento é um julgamento absurdo, é um julgamento que foge do devido processo legal. Enfim, o que aconteceu agora? O André Mendoza, indicado pelo Bolsonaro, resolveu fazer alguma coisa. Que bom que ele conseguiu fazer alguma coisa, que bom que alguém está se levantando contra esse absurdo julgamento show lá do STF. Então, o que ele fez? Existem quatro outros réus, e nesse meio tempo, enquanto estava no julgamento no tribunal virtual, condenou um monte de gente, está tudo 17 anos, 14 anos, teve dona de casa condenada a 14 anos de cadeia. E por quê? Qual a prova? O que ela fez? Ah, não dá para saber, não tem evidência. Ah, não, mas ela estava lá no meio. Estava lá no meio, pau, cadeia nela. Olha o medo que esse pessoal está. Olha o desespero do STF. É o que eu falo para vocês. Esse pessoal está desesperado. Isso não é força. Quando a pessoa começa a usar a violência de forma desimpedida, de forma arbitrária, isso não é demonstração de força dele. Isso é demonstração de fraqueza. Isso mostra que eles sabem que eles não têm a razão, que eles sabem que estão perdendo a opinião pública brasileira, embora os jornais digam, não que o STF, não que o Alexandre de Moraes, que salvou a democracia brasileira e não sei o que lá, eles percebem que isso é só uma casquinha da elite aristocrática socialista lá de Brasília que está botando nas coisas, que na verdade a opinião pública brasileira é muito diferente disso, no final das contas. Então eles estão desesperados, estão assustados, estão com medo, eu tenho certeza disso. Estão com muito medo lá no STF. Enfim, o Mendonça na prática está afetando olha só como é que coloca o Estado de Minas. O Estado de Minas é esquerdista, ele faz parte dessa turma, ele quer colocar a coisa como se fosse errado. Na prática afeta a estratégia da STF de agilizar os julgamentos. É curioso como é que as pessoas não percebem isso, mas o próprio termo agilizar julgamento é uma indicação de que o devido processo legal não está sendo cumprido, porque julgamento rápido é outra coisa que é vista com muita suspeita no mundo jurídico. Isso é uma coisa que demonstra que não teve um embasamento nessa coisa. Julgar rapidamente não é critério de boa qualidade de julgamento. Então, por meio da análise virtual e coisa e tal, ele pediu vistas de dois casos e pediu outros dois para serem jogados para o tribunal físico. E como ele está nesse julgamento, isso vai ser deslocado, vão ter que julgar esses dois casos no tribunal físico. Certamente os advogados de defesa já estão se preparando para falar isso e aqui no estado de Minas, de novo, o pessoal aqui está na trama, está do lado do Moraes nessa história. Está falando que não, mas isso não justificaria, porque já tem a condenação, já tem votos para condenar esse pessoal. Por que vai jogar para o tribunal físico? Vai jogar para o tribunal físico porque o que ele está dizendo é justamente que foi feito de forma errada, de forma apressada, de forma intempestiva, sem dar o devido direito de resposta a essas pessoas. E, de novo, vocês sabem a minha posição? Eu estou puto com esse pessoal que fez o 8 de janeiro. Puto mesmo, porque se eles não tivessem feito essa lambança, a gente está indo em uma situação muito melhor agora. Mas é lógico que esse pessoal tem que ser punido pelo que eles fizeram. Não punir aleatoriamente porque estava lá no meio e coisa e tal. Tem gente que dizem que chegou no acampamento na noite, no dia seguinte foi preso e não sabe o que aconteceu, não participou de nada, não teve nada. Que absurdo é esse? Que lógica tem isso? Enfim, com esse pedido do André Mendonça, as coisas vão para o tribunal físico e eles vão ter, então, que fazer os votos tudo de novo. Vão ter que fazer o julgamento todo de novo. A defesa vai ter o direito de fazer a apresentação, as alegações finais e coisa e tal. Eu imagino que o pessoal não esteja satisfeito com isso. Por isso que o Luiz Roberto Barroso já está falando em tirar o André Mendonça e o Nunes Marques do julgamento. Olha que coisa que como indica que realmente o que eles querem fazer é um julgamento show. O que eles querem fazer é chutar completamente o garantismo do STF, chutar completamente o devido processo legal, o direito como um todo, para simplesmente garantir que eles vão tentar assustar a população. É, vamos assustar. É, botar 17 anos, qualquer coisa, 17 anos de cadeia, não interessa se tem bisinílio e a gente vai ao STF, a gente decide tudo, não tem instância acima da gente, eles vão recorrer para quem? Vão recorrer para o bispo? Então pronto, vamos botar aqui umas penas pesadas para caramba, não sei o que lá e é o que está acontecendo aqui, muito triste. Sabe como é que eles querem fazer isso? Eles querem passar esses julgamentos do dia 8 de janeiro para a turma. Então, ao invés de ser julgado direto no plenário, seria julgado na turma, primeiro, na primeira turma, que é a turma do Alexandre de Moraes, o STF tem duas turmas, a primeira e a segunda turma, e como o André Mendonça e o Nunes Marques estão na segunda turma, a primeira turma só tem o pessoal que vai condenar eles, então ficaria fácil para essa votação acontecer. E lógico, depois da primeira turma, esse pessoal poderia recorrer ao plenário do STF e no plenário do STF teria que ter a participação do André Mendonça e do Nunes Marques do mesmo jeito. Então, no final das contas, vai depender de qual foi a estratégia do golpe de marketing que eles estão fazendo aqui. porque é marketing, não tem nada mais aqui. Justiça não é isso que está acontecendo lá no STF. Está mais do que claro que não tem justiça mais sendo feita ali. O marketing desse pessoal medroso que está com medo da população brasileira, o que vai ser melhor para eles? Fazer a condenação rápida de todo mundo? Parece que ainda tem 200 réus para eles condenarem ainda. Pô, carimba já a pena lá. Faz um negócio de carimbar a pena rápida e pronto. Já que virou um julgamento show mesmo. Vai ser melhor para eles condenar tudo na primeira turma e depois ter que julgar tudo de novo em grau de recurso no plenário ou já condenar todo mundo no plenário. Mas aí tem o André Mendonça e o Nunes Marques que vão estar lá para lembrar eles do absurdo que está acontecendo nessa história. É realmente muito triste a posição que está o STF hoje aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. E aí